Além de Marçal, outro jogador do Botafogo entrou na mira do STJD. O atacante Diego Costa foi denunciado pela 4ª Comissão Disciplinar, por conta das reclamações feitas contra a arbitragem na zona mista da Arena MRV, após a partida contra o Atlético Mineiro pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Costa foi denunciado no artigo 243-F, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala de ofensa à honra contra membros da arbitragem, e prevê pena mínima de 4 jogos e máxima de 6, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil. O julgamento será no dia 19 de outubro. Está claríssimo que foi gol legal. Acho que eles aí meteram a mão na questão da interpretação. Nem pensou, nem olhou muito. Sabemos que para a competição ficar mais atrativa tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários, afirmou Diego Costa, segundo o site GE naquela partida. A entrevista de Diego Costa não foi registrada na súmula da partida, mas a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil emitiu nota na ocasião comunicando que havia entrado com uma notícia de infração contra o atacante e o técnico Bruno Laje, que já deixou o clube e não foi denunciado no STJD. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.